Para comemorar o Dia das Mães, o vereador Maurício realizou uma grande festa no bairro Vila Coelho Dias, onde foram sorteados mais de mil brindes para as mães presentes. As premiações foram as mais diversas, entre ventilador, tanquinho, fogão e geladeira. O vereador Maurício falou da importância do Dia das Mães e destacou a importância do evento. Hoje eu descobri que eu cresci, é que de repente eu me vi, tão sozinho na estrada. Mãe, hoje eu precisei de você. Aqui hoje, na frente de todas as mães, estão aqui presentes porque o nome mãe tem um sentido muito importante. É um significado, para quem não valoriza sua mãe, ele só perde. O que eu quero dizer para vocês, mães, parabéns e parabéns. E hoje aqui na Vila Coelho Dias, a gente está sendo presenteado com esse mega evento. Vocês não queiram saber o quanto esse grupo aqui, pequenininho, se esforçou para fazer acontecer o que está acontecendo aqui hoje. Em nome da minha família, do meu nome Marcelina. Muito obrigado, mano. E para hoje, nós tínhamos que fazer acontecer esse dia da manhã aqui especial na Coelho Dias. Então eu fiz, olha gente, minhas condições são poucas. Mas eu vou fazer um pequeno esforço para fazer acontecer esse dia tão especial que nós estamos aqui hoje. Grupo Pinho Oliveira, Baixão do Fusca. Baixão do Fusca, meu irmãozinho, obrigado por estar aqui hoje. Damiano dos Parafusos, obrigado por estar aqui hoje. Amigo Josiel, obrigado, meu irmão. Nossa amiga Marlene, está aqui presente. Muito obrigado pelo seu carinho, por estar aqui hoje. Nossa amiga Ângela, o carro está um pouquinho alto, mas eu estou lhe vendo, viu? Parabéns, obrigado por estar aqui hoje. Nosso amigo Cícero, que está aqui hoje presente. Essa pessoa que está contribuindo muito para que o grupo cresça. O nosso amigo, que eu não posso deixar de falar o nome dele. Cadê ele, rapaz? É o Afonso. Afonso, parabéns. Quero desde já dizer meu muito obrigado. E estão todos de parabéns. E parabéns a todas as mães da Vila Coelho Dias!